Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack e bem-vindos a mais um vídeo de GTA Online. Esse vídeo aqui é pra reclamar um pouquinho do jogo. Eu peguei esse gameplay, na verdade eu gravei esse treco, nem sei se pode chamar de gameplay, um bom tempo atrás e eu não sabia o que fazer com ele, eu decidi fazer um vídeo de reclamação, né? Por que não? Mas é o seguinte, a pior coisa no GTA Online pra mim hoje em dia é o quê? E é o nome do vídeo, eu acho, não sei. São os carinhas que usam mod e jogam online, você pode chamar eles de cheater, pode chamar eles de modders, pode chamar eles de qualquer coisa, mas no final eles são pessoas chatas, que estão irritando os outros. E isso já acontece faz um tempo, inclusive já fiz um vídeo reclamando disso, mas eu vou fazer de novo, porque me irrita pra caralho, eu tô jogando aqui, eu tô com um cara que eu nem conheço e a gente tava fazendo um heist, se eu não me engano, e tipo, o cara foi pegar um avião e eu, mano, quer andar de avião? Tipo, coisas loucas, débil mentais, que você faz no meio da madrugada enquanto você tá com sono. E o cara, não, beleza. Aí, vocês viram no começo, eu subi no avião dele, aí ele decolou e eu caí, aí tipo, puta, não, vou pegar um avião e a gente vai ficar rodando aqui. E eu fiquei sem brincadeira, eu fiquei uns 20 minutos falando com esse cara, Tipo, antes disso daí acontecer, mas foi interessante, tipo, eu, sei lá, é um negócio assim bem, foi bem natural até, e é engraçado porque no GTA dá pra você fazer esse tipo de coisa, chegar não, vamos fazer uma coisa maluca e babaca e funciona, é engraçado. Tipo, o jogo não é só você pegar e ficar fazendo um monte de merda. Mas é o seguinte, aí tinha, por acaso, um cheater, mother, cara chato, criancinha babaca, chamando o que quiser, não precisa ser criancinha babaca, né, pode ser um adulto também, geralmente é um adulto, na verdade, mas é o seguinte, o cara, ele tava com um cheat, eu sei disso porque eu joguei mais uns 10 minutos depois disso pra tentar matar o cara, de ficar invencível e eu acho também que ele tem mira, entre aspas, a mira infinita, né, tipo, o cara consegue mirar em qualquer ocasião. E no caso eu tô pilotando um avião, vocês tão vendo, eu tô me divertindo, é, vocês vêm porque eu não sabia onde colocar esse vídeo, né, tipo, não tem muita ação. Mas, o que acontece? Do nada o cara chega e decide me abater, tipo, eu tô me divertindo com o cara ali, a gente tá num lugar bem remoto até, que não tem como atrapalhar ninguém, se é com um avião normal desse, não tem como atrapalhar ninguém, na verdade, e o cara decide atrapalhar as pessoas. E, tipo, eu nem sei o que a arma ele tá usando, mas eu sei que ele acerta, ele sempre acerta. Tipo, eu depois, como eu disse, né, eu tentei matar o cara e eu atirava pra caralho nele, eu não sou o cara pior de mira, mas também não sou o melhor, mas eu tava acertando e ele não tomava dano nenhum, o que é estranho, né, bem estranho, e ele virava e me dava um tiro e eu morria. Então, assim, é bem babaca isso, é um negócio que mais me irrita, porque o GTA, na verdade, a Rockstar deveria ter feito um, entre aspas, plugin pra o GTA V e outro pro GTA Online, aí você poderia colocar mods só no GTA V ou só no GTA Online. E, acontece com vários jogos, você pode jogar jogos que você tem mods e falar assim, não, eu quero começar o jogo sem nenhum mod. Vou dar um exemplo aqui do jogo, chama Torchlight 2. Existe essa opção, você pode ter um trilhão de mods e falar, não, não, quero jogar ele default, vanilla. Beleza, simples assim. E, eu acho que deveria dar pra usar mods no GTA Online, claro, mas, assim, partidas públicas não, e deveria ter outra coisa também, né, partidas não públicas. Mas, aí, o cara vai me atirar, vocês vão ver, e vai acabar o vídeo. Então, pô, galera, espero que vocês não usem mods no GTA Online, fodendo as pessoas, mas é isso. Valeu, falou.